Oloares, esse caso aconteceu em Planaltina de Goiás, na região do entorno do DF. É um caso absurdo. Quem era para proteger estava, de acordo com a Polícia Civil, maltratando. Uma criança de 7 anos, ela teria sido torturada, Oloares. Além disso, quando os conselheiros tutelares receberam a informação de que essa criança estava sendo maltratada, eles foram até a residência para constatar essa denúncia. E ao chegar lá, encontraram esse menino de 7 anos, com várias lesões pelo corpo. Lesões nos ombros, nos braços, nas pernas. Tinha galo na cabeça, então galo seria uma pancada. Ele teria apanhado, além disso, queimaduras nas mãozinhas. Quem seriam os suspeitos, então? O próprio pai, pai biológico e a madrasta. Eles foram localizados, presos preventivamente. E nesta casa estavam mais 4 crianças. Essas outras 4 crianças não seriam desse pai, desse homem, desse pai, dessa criança de 7 anos. Ou seja, ele só seria pai desse menino de 7 anos. A Polícia Civil conseguiu essa prisão preventiva. E ao questionar, então, os motivos das constantes agressões, sabe o que eles foram capazes de falar para a polícia? De acordo com as autoridades lá de Planaltina, eles falaram, então, Oloares, que seria para educar essa criança, já que era um menino muito levado. Agora, eles estão na cadeia e há 5 crianças sob os cuidados do Conselho Tutelar de Planaltina. Essa imagem que mostra as costas do menino, dá para ver que o menino está até com as costelinhas aparentes ali. Ou seja, certamente uma criança mal alimentada, uma criança vítima de tortura. Olha essa imagem. Isso aí é típico de uma criança mal alimentada. Uma criança que, infelizmente, passa por essa situação. Deus salve as crianças. Obrigado, Léo.